Salve galera, sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal Preola Games Uhuuu! E seguinte meus parceiros, se vocês não estão inscritos ou caiu aqui de paraquedas, nem sabe o que tá acontecendo E se inscreve aqui embaixo, vem me dar essa forcinha, estamos rumo a 1k, então dá essa forcinha pra nós aí Pra gente bater essa meta pelo menos até ali, até o meio do ano né? Pelo menos, ó, período longo né? Até o meio do ano, então se você é novo aqui, já deixa aquele likezão e se inscreve aí, fechou? É claro Seguinte, o vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo aleatório, hoje não vai ser gameplay não, hoje vai ser um negócio mais diferenciado tá? Então vai ser uma... eu vou colocar como vídeos aleatórios que acontece, porque não é a primeira vez Eu tô morrendo aqui Eu tô morrendo! Não é a primeira vez que vem esse tipo de vídeo né? Então a gente vai fazer hoje um conversas... deixa eu ver como vai ficar mais ou menos Conversas estranhas ou conversas mais bizarras aí de Uber, então vamos lá, vamos dar uma olhada A gente pode colocar tanto de Uber quanto de WhatsApp né? A gente vai vendo aqui, conforme vai desenrolando E a gente vai, né? Trazendo Então, já solta a vinheta e vamos lá pra primeira conversinha da hora Chama que nós tá on! Ah, lembrando, passando aqui rapidinho pra lembrar vocês, pra vocês ficarem espertos que no próximo vídeo eu já vou dar o resultado daquele sorteio do gift card, lembra? Todas as palavras já foram soltas aí, então o próximo vídeo eu já vou tá falando pra vocês como vai funcionar o sorteio e nesse vídeo já já pode surgir o campeão vencedor Então, programa aí, fica ligado, porque assim que sair o vídeo, provavelmente vai sair na sexta ou no sábado, então fiquem espertos aí pra vocês não estarem perdendo essa oportunidade, fechou? Então, tamo junto, até a próxima e fica com o vídeo aí, é nóis! Vamos lá, vamos pra primeira conversa aqui, ó Conversa de Uber, tá? Vamos lá Ah, aqui a pessoa falando com Uber, ó Oi? Aí, aí... Não, aqui é o motorista, é, aqui é o motorista? Não sei, mano, mas eu acho que aqui é o motorista Oi? Oi? Você tá onde? Vou passar por aqui Eutagadolado... Calma Vou passar... Calma que eu tô bugando pra ler isso aqui Você passou por aqui Eutagadolado... O de fora What? Eutagadolado... Mano, é muito difícil Eutagadoladon de fora Ou seja, eu tava do lado de fora Ah, Uto, você viu eu? Viu com ele, meu Deus O que? Moço, fui correr atrás de você e você acelerou Eu achava que era um vagabundo Era eu Vagabundo Ah, tá! Ah, agora entendi, agora entendi Aqui é a pessoa falando e aqui é o motorista Fala, não me diga Como se eu tivesse apontando... Ó, aqui Presta atenção, aqui Não sei como vai estar na edição, eu vou mostrar na edição aí e vocês vão saber Porque a câmera inverte aqui, mas... O vermelho, o vermelho aqui, ó O vermelho é o motorista, o azul é eu Eu não, né? Pelo amor de Deus Vamos pra próxima lá, já Avisar... Avisar, estou em frente à Praça Pedro do Rio, cara O senhor já tá indo pro destino? Não vai vir me buscar? Mano, isso aqui parece muito eu falando com a minha mãe Às vezes eu mando um negócio, mostra pra minha mãe e minha mãe Ok Ah, tá! Achei que ele não tava gravando, deu um bug mental aqui Nunes Vai demorar? Sim Quantos minutos tu acha? Se eu puder dirigir, acho que chego mais rápido Nossa, mano! Aquela patada de Leves, vai! Cheiroso Tô perdido Segue na luz Ah, segue na Luiz Paulo Franco Olha pra esquerda Segue nessa avenida, o cara é um monstro Pra onde você tá indo, cara? Errei Tô voltando Preocupando, eu vou ser rio de mim Agora magoei Aquele... Aquele típico... Motorista... Sensível Mano, hoje eu tô ruim, viu? Tava ruim Agora parece que piorou Vamos lá, ó Vou demorar uns 5 minutos, tudo bem? Aconteceu algo? Tipo, a pessoa não entende Estou terminando o lanche Mano, ó Se tiver uma conversa estida, me perdoe Mas se eu vejo isso aqui, eu cancelo, mano Tipo assim, às vezes a gente tá com pressa Eu sei que, né, cada um tem uma mente aí Mas... Às vezes, tipo assim, mano Eu tô com pressa de chegar no negócio E o cara fica enrolando lá Fazendo alguma coisa assim E eu vou e cancelo, mano Sem... Né, nosso direito... Mas imagina aqui Você tá atrasado aí pro trampo, por exemplo Mas a pessoa vai trabalhar E ele já tá atrasado Caramba, isso parece que eu me entendi Tá terminando o lanche Mano, na hora eu... Pá! Já cancelo na hora A gente estava no lugar E você passou reto E acelerou quando fomos entrar Aí ele... Eu sei Então, cancela Eu parei para entrar Vocês ficaram parecendo barata tonta Essa eu não entendi, não Boa tarde, seu Adailton Não é diferente, né? Adailton Bom dia Bom dia? O senhor tá onde? Boa tarde Eu na vida Mano, já aconteceu muito disso Por exemplo, assim Eu chego num lugar lá pra comprar alguma coisa Boa tarde O bagulho é bom dia ainda Tipo assim, é... É... Onze horas, nove horas da manhã Boa tarde A pessoa fica... Tipo, a maioria dá, tipo, a risadinha Bom dia Porque eu já entendi que, né O maluco tá... Tá em Nárnia, velho Bruno Aqui é seu passageiro do Uber Estou com uma mini churrasqueira Que cabe no meu colo E em um saco de carvão Tem algum problema? Se você me chamar churrasco, eu não Inteligente, inteligente Mano, deve ser da hora esse cara Mano, eu chamaria só por causa da simpatia do Uber Bora? Bora, moço Pra onde? Você passou, eu te vi Dane-se, né? Pra não falar o que tá escrito aqui Não sabe esperar Tava indo Pra que apressar, motorista? Pra que agredir? Olha o outro Tô esperando o passageiro Vir com o meu dinheiro Acredita que subiu no prédio e ainda não desceu? Conseguiu? Consegui Consegui ainda não A menina subiu e não desceu mais Que isso, gente Filha da... Desculpa Nada Mas é muito sem dança Mano É o que eu mais vejo É tipo assim Quando eu vou... Eu não vou pegar o Uber, né? O que eu mais vejo... Pera aí Que o... A merda do avião tá passando aqui Pra estragar meu vídeo Obrigado, aeroporto do caramba! Pra quem não sabe Eu moro perto de um aeroporto Por isso que eu fico essa palhaçada aqui Cinco, cinco minutos Calma Toda vez não Se eu falar toda vez eu tô mentindo Mas a maioria das vezes que eu já peguei o Uber É sempre assim O cara... O cara desabafa, tá ligado? Tipo assim Mano, passageiro tal Não sei o que Fez isso, fez aquilo O cara desabafa E fica Tá bom, moço Vambora Tá aparecendo aqui Que tu tá parado em Sapucaí Em Sapucaí Mano, hoje eu tô analfabeto Não consigo ler Acha que vai demorar mais quanto tempo? Tô cagando no posto Mano, ainda bem que o cara foi desembogado Beleza, tô de barriga Ainda bem que o cara foi compreensível, né? Se é eu, já sabe, né? Cancela Mensagem de Ivan Arrume sua localização Seu motorista... Tá... Poxa Arrume sua localização Seu motorista não é carteiro Tome Mensagem aqui, ó Mensagem de Silvana Dos taxistas Deslize para abrir Vou apanhar aqui Caraca É não sei por... É Tem essa rixa aí, né? De taxista e Uber, né? Porque Antigamente era taxista Aí chegou o Uber E o Uber veio Daquele jeito, né? Então tem essa Essa rixa aí dos dois Olha essa Boa noite Você vai vir? Olha que o Uber responde Boa noite Só estou esperando uma moça Ressuscitar no carro E falar onde mora Provavelmente a prela Da mulher está bêbada Tomou um monte E desmagou no carro Ou dormiu no carro, né? Ó, cara Boa noite Estou no McDonald's Boa noite Tudo bem? É... Eu também estou aqui Estou só pegando Um sandwich no drive-thru Ah, mano Da hora, véi Vai logo uns dois Bater um rangão Da hora, da hora Mano, olha essa Boa noite Porque está parado Estamos com pressa O problema é seu Uber mito, véi O problema é seu Se vira Chama outro Esse aí é vida louca, né? Moço Estou na vila São José Voa que eu preciso ir trabalhar Aqui Está na vila Natal Estou no carro Estou no avião Ah, mano Eu acho que eu Se eu fosse o Uber Seria nesse jeito, mano Ou não Ou não Acho que não Não sei Não é que é da hora, é Mas, gente Se você gostou do vídeo O vídeo foi um pouquinho Mais curto, né? Até que deu uns Os minutos Provavelmente na edição Vai ficar um pouquinho menos Mas Se você gostou do vídeo Deixa aquele likezão E tal Eu vou tentar Estar trazendo mais Desses conteúdos De vídeos aleatórios, né? Para não ficar sempre Só na gameplay Só na gameplay A gente vai dar uma variada Claro que o foco principal Vai ser sempre a gameplay Mas de vez em quando A gente traz um vídeo Mais aleatório Não tente não rir Não tente não Falando nisso Eu já estou pensando Em trazer um Tente não se assustar A gente vê clipes de terror O que vocês acham? Já comenta aqui embaixo Ideias para mim também, tá? Então Comenta aqui embaixo Ideias de vídeo Que vocês querem Jogos que vocês querem Que eu grave Vamos ter aquela interação bacana Fechou? Então comenta aqui embaixo Mas é isso aí Tamo junto É nóis Valeu e fui! Ah, lembrando Passando aqui rapidinho Para lembrar vocês Para vocês ficarem espertos Que no próximo vídeo Eu já vou dar o resultado Daquele sorteio do gift card Lembra? Todas as palavras Já foram soltas aí Então No próximo vídeo Eu já vou estar falando Para vocês Como vai funcionar o sorteio E nesse vídeo Já pode surgir O campeão vencedor Então Programa aí Fica ligado Porque assim que sair o vídeo Provavelmente vai sair na sexta Ou no sábado Então fiquem espertos aí Para vocês Não estarem perdendo Essa oportunidade Fechou? Então Tamo junto Até a próxima E fica com o vídeo aí É nóis E aí E aí E aí E aí E aí